Ei, você já ficou constrangido por falar o que não devia? E por ficar calado quando deveria dizer algo? Se você já passou por isso, leia Quando Falar na Hora Certa. Aprenda princípios bíblicos para não se arrepender mais das suas conversas. Quando Falar na Hora Certa, adquira nas melhores livrarias ou pelo 0800 021 7373. Um produto com a qualidade CPAD. Falar na Hora Certa Lições Bíblicas Adultos Lição 11 Melquisedeque abençoa Abraão. Eu saúdo a todos os alunos e professores e subintendentes de escola dominical com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido professor, perseverem apresentar aos seus alunos uma aula substanciosa que tem como fundamento a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Tudo aquilo que dissermos e tudo aquilo que ensinarmos tem que ter como fundamento a Bíblia Sagrada, a inspirada, a inerrante, a absoluta e completa Palavra de Deus. E para auxiliá-lo também, nós temos este livro aqui. Este livro, como você sabe, acompanha a lição deste trimestre. O começo de todas as coisas, estudo sobre o livro de Gênesis. Passemos agora a lição de número 11, que tem como título, Melquisedeque abençoa Abraão. Texto áureo. E abençoou e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Na lição de hoje, querido professor, deparar-nos-emos com um personagem bastante enigmático. Afinal de contas, quem foi Melquisedeque? Acerca de sua pessoa, há várias interpretações, algumas bastante extravagantes. Alguns intérpretes, por exemplo, dizem que Melquisedeque era o anjo Gabriel. Outros, que era Miguel. Outros ainda afirmam, até de forma perempitória, que Melquisedeque era uma manifestação pré-encarnacional de Jesus Cristo. Ora, como nós ficamos entre essas interpretações? Quanto a mim, eu prefiro ficar com a Bíblia Sagrada, que afirma que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Na Bíblia Sagrada, não vamos encontrar o nome de seu pai, nem o nome de sua mãe, porque Moisés, o autor desta obra, deste livro, guiado pelo Espírito Santo, não achou indispensável colocar-lhe a genealogia. Pois era o objetivo do autor sagrado mostrar, tão somente, a atuação deste sacerdote, cujo reino ficava em Salém. Na antiga Salém, hoje, este território é ocupado pela cidade de Jerusalém, capital do Estado de Israel. Senhores, Melquisedeque era o sacerdote do Deus Altíssimo. Era a voz que o Senhor possuía naquela região, para que o verdadeiro conhecimento teológico fosse preservado. Os gentios, nessa época, estavam desviando-se, cada um para a sua religião, todas elas politeístas, cada um para os seus deuses, todos eles falsos, sanguinários, alguns bastante devassos. Mas o Senhor levanta, de forma firme e inamovível, Melquisedeque, como a sua voz teológica, verdadeira, para que o seu conhecimento não se perdesse em toda aquela região. Mas façamos uma pequena pausa e agora rumemos para a região da Mesopotâmia, onde Deus, neste momento, chama um outro personagem para que lhe cumpra a vontade. Referimos-nos, é claro, a Abraão, o pai dos hebreus, o pai de todos os judeus que se encontram hoje espalhados pelo mundo. Senhores, quando Abraão foi chamado por Deus, Ele era tão gentio quanto eu e quanto você. Não tinha nada de especial, a não ser a sua fé, a sua obediência e o seu amor ao Todo-Poderoso. Chamado, obedeceu. Chamado, encetou aquela grande jornada desde a Mesopotâmia até a atual Terra de Israel. Peregrinou, andou, sofreu, passou por diversas provações, algumas dificílimas, mas sobreviveu a todas elas porque tinha fé em Deus. Ele sabia perfeitamente porque havia sido chamado. E após uma guerra contra os reis orientais para libertar ao seu sobrinho Ló, que morava em Sodoma e fora tomado como cativo, Abraão faz uma pausa em Salém e encontra-se com Melquisedeque e ali recebe a bênção. Ele tem certamente todas as suas dúvidas concernentes à sua missão e ao seu chamamento devidamente elucidadas. E o interessante é que ali em Salém, Abraão recebe a bênção, que iria modificar-lhe toda a estrutura espiritual, moral e ética. E essa estrutura tão importante passaria a ele a sua descendência. Ali em Salém, ele é abençoado e Melquisedeque traz-lhe pão e vinho. E ele, para honrar o Senhor, para demonstrar a sua fé, deu a Melquisedeque os dízimos de todas as coisas que possuía. Ele honrou a Deus, não somente com a sua oração, não somente com a sua obediência, mas também com os bens materiais. E a bênção de Melquisedeque, querido professor, desfrutamos-la hoje, todos os que recebemos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por esse motivo, nós também fomos chamados como Abraão. Abraão, gentio como eu, gentio como você, tornou-se uma possessão especial do Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo. Assim acontece com todos os que recebem a Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor. Querido professor, enfatize isso aos seus alunos. A obediência a Deus leva-nos a ter as suas alianças confirmadas em nós. Mas a desobediência e a incredulidade pode levar-nos ao exílio espiritual. E que Deus nos abençoe. CPAD 75 anos A editora da Escola Dominical CPAD Vem crescer com a gente CPAD Vem crescer com a gente CPAD Vem crescer com a gente